Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a Vossa. Disse Jesus aos seus discípulos, antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o filme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos os odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vossa, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, Palavra de Deus nessa quarta-feira, 34ª semana do Tempo Comum, ela vem nos trazer esperança. Esperança ao nosso coração. Esperança em algo muito importante que nesse tempo nós precisamos cultivar dentro de nós. E precisamos entender como sendo uma boa notícia que nos é revelada pelo próprio Senhor. Senhor, o Senhor que nos chamou, o Senhor que nos trouxe até aqui, o Senhor que nos tem sustentado, o Senhor que tem feito tantas coisas maravilhosas ao nosso favor. Quando nós escutamos a profecia de Daniel, e de uma maneira tão clara e tão perceptível para nós nesse capítulo 5, quando narra esse sacrilégio cometido pelo rei Baltasar e aqueles mil convidados que estavam ali festejando em Babilônia, porque eles estavam na cidade de Babilônia, e eles, num dado momento, depois de beberem bastante, o rei Baltasar mandou trazer os utensílios do templo, que tinham sido consagrados a Deus. E ele começou a usar os utensílios do templo de uma maneira imprópria, zombando de Deus, porque já tinham oferecido sacrifício aos ídolos, como a própria palavra de Daniel vai trazer e vai mostrar e vai testificar para nós. Mas é importante nós entendermos algo e que fala muito a nós, eu volto a dizer, no tempo atual. O reinado da Babilônia, os nacionalistas, aqueles que viviam nessa época, a supremacia política da Babilônia, achava-se invencível. E é bem isso que a gente vê na atualidade. Aqueles que estão no poder, que muitas vezes legislam ao seu favor, aqueles que têm cometido atos de corrupção na nossa nação e que se mantém no poder lá em cima, eles se acham a supremacia política invencível. Mas o profeta Daniel nos traz algo muito importante. Nenhum reino é invencível a não ser o reino de Deus. Todo reino sucumbe diante da presença de Deus. E eu vou dizer para vocês, e digo de maneira profética, os poderosos vão cair dos seus tronos, porque estão zombando de Deus. Estão zombando dos pobres, estão cometendo injustiças, estão usando o dinheiro de maneira imprópria, aquele dinheiro que era para a saúde, para a educação, para a segurança, para o bem-estar do nosso povo, a nossa riqueza tem sido usurpada. E isso não vai ficar impune diante de Deus. Pode ficar diante dos homens, mas de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. E o rei zombou de Deus. O rei zombou de Deus, porque achava-se invencível. A supremacia, volta a dizer, política da Babilônia, achava-se invencível. E eles lá no festejo, todo mundo curtindo, dando gargalhada, zombando do povo, a corte inteira, quando menos eles esperam, aparece um dedo e começa a escrever na parede. Aquelas palavras. E qual foi a mensagem que veio do céu? Qual foi a mensagem sobrenatural da parte de Deus? Que estava inscrita em aramaico. O texto é condensado. Ele está um pouquinho apertado. Se você for ler o texto de Daniel, você vai ver. O que aconteceu ali. Eles chamaram astrólogos, feiticeiros. Ninguém conseguiu dar interpretação daquelas letras escritas em aramaico. A rainha mãe entrou dentro daquele salão de festa, foi até Baltazar, que na verdade devia ser a avó dele, e falou para ele assim, tem um homem de Deus aqui chamado Daniel. Ele é o único que vai conseguir interpretar isso. Porque nele está a sabedoria de Deus. E aí o rei manda chamar Daniel e mostra para Daniel. E Daniel traz para ele a revelação. Mane, Tessel, Parsim. E esta é a explicação da palavra. Mane, Deus contou os dias do seu reinado. A consequência das escolhas erradas. A consequência das escolhas erradas de Baltazar e da supremacia política da Babilônia traz a sentença. Chegou o fim do reinado daqueles que se achavam invencíveis. A palavra diz que o rei começou a tremer, os joelhos batiam, porque ele viu um poder muito maior do que o dele ali. Era uma ação sobrenatural. E aí depois que Daniel diz, deu por concluído. Tessel, foste pesado na balança e achado com menos peso. Passem, teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Isso aconteceu no ano 538 a.C. Essa profecia, esse acontecimento, tinha 24 anos que o rei Nabucodonosor, que conheceu Daniel, que se rendeu ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro, havia morrido. E o seu sucessor, depois de 24 anos, Baltazar, comete esse erro. E a consequência vem. E Babilônia é massacrada. Babilônia é massacrada. Eles desviam o curso do rio, porque o rio Eufrates era a grande proteção da muralha da Babilônia. Ninguém se aproximava das muralhas da cidade da Babilônia. Era intransponível. Mas os inimigos vieram naquela soberba de uma iludida invencibilidade. Eles desviaram o curso do rio. O rio foi baixando e eles conseguiram atravessar o rio com água no joelho. Eles ultrapassaram as muralhas e fizeram Babilônia cair por terra. Eles mataram o rei Baltazar naquele mesmo ano que a profecia foi liberada. Se a gente for lá no profeta Isaías, no capítulo 13, no versículo 17, nós vamos ver aqui o que Isaías vai dizer sobre esse fato. Levantarei contra eles o povo da média, gente que não se importa com prata, nem se preocupa com ouro, suas armas abatem meninos, não tem compaixão de bebês, seu olhar não se comove com as criancinhas. A Babilônia, a pérola dos reinos, joia de adorno dos caldeus, será transformada em ruína como a que Deus provocou em Sodoma e Gomorra. Geração após geração, nunca mais será habitada, nunca mais ocupada. Lá os árabes não armarão suas tendas, nem os pastores irão descansar os seus rebanhos. Gente, a profecia se cumpriu, porque escolhas erradas foram feitas em cima da soberba, do poder. Se você ouviu bem o texto sagrado, você viu que o rei queria comprar Daniel com presentes, colocar ele como o terceiro homem mais importante do reinado, mas para o homem de Deus, para o profeta de Deus, o profeta de Deus, o homem de Deus não está nem aí para as coisas dessa terra, para os luxos, para as honrarias dessa terra. Ele está comprometido com a profecia e com a verdade. Ele está comprometido com Deus. E Daniel falou, você dá para quem quiser esses presentes. Eu não quero isso. O que eu quero é revelar para você, ó rei, a verdade. Você e Babilônia cairão diante do Deus Altíssimo, porque vocês zombaram de Deus. O juízo de Deus foi decretado sobre a Babilônia. Meus irmãos, minhas irmãs, toda soberba, tem uma hora marcada para ela cair. Todo orgulho tem uma hora marcada para ele cair. E ele se prostra diante do Poderoso. Se prostra. É Deus que tem a última palavra. Eu queria dizer para aqueles que hoje sofrem, que são vitimados pelas escolhas erradas. É Deus que tem a última palavra. sofra. Nós precisamos ter no nosso coração essa grande certeza. Deus entrou na história para fazer justiça. Ele pode tardar, pode demorar, mas a justiça será feita porque Deus entrou na história para fazer justiça. Nós não podemos perder de vista a nossa responsabilidade. Eu e você temos responsabilidade. Haverá um juízo e nós temos que ter uma responsabilidade diante das nossas decisões, das nossas escolhas, das opções que nós fazemos. Diga para quem está aí do seu lado, vai haver um juízo diante das escolhas que nós fazemos. Baltasar escolheu zombar de Deus. A Babilônia escolheu zombar de Deus. A Babilônia escolheu adorar os ídolos. Diga para quem está aí do seu lado, haverá um juízo. E por isso nós precisamos entender que nós não podemos fazer o que nós queremos, mas precisamos buscar a vontade de Deus. A vontade de Deus. Segura na mão dessa pessoa, busque a vontade de Deus. escolha o certo, porque um dia, diante do juiz, você vai prestar contas. E ele é um justo juiz. Balança a mão desse irmão, cria juízo nessa cabeça. De Deus não se zomba. Segura na mão desse irmão, você imagina se Deus deu esse valor para aqueles utensílios. Imagina você que é tempo do Espírito Santo. Por que que a igreja defende a vida desde a sua concepção até a sua morte natural? Exatamente pela sacralidade, pela dignidade da vida humana. Se Deus valorizou vasos que foram consagrados, segura na mão dessa bênção aí, você é consagrado. O que você tem feito com a sua vida? Você tem levado a sério a sua vida? Você tem levado a sério a sua vida com Deus? Você tem levado a sério o seu irmão? Dá uma olhadinha aí, olha, que bonitinho, coisa mais linda. Nós temos levado a sério o amor que nós temos e o respeito que nós precisamos cultivar pelos nossos irmãos? Ele é sagrado. Como é que anda a sua língua? Como é que anda aquela maniazinha de fofoca? Tiago vai falar que a língua é como um chicote, né? É como uma faísca que incendeia uma floresta inteira. Como é que nós temos tratado os nossos irmãos? Está segurando na mão de alguém aí? Mais que um objeto sagrado, aí está o templo do Deus vivo. Esse irmão é sagrado. E deixa eu dizer, não é só quem está aqui dentro da igreja que é sagrado, não. Aquele pobre que está debaixo de uma marquise, aquele que está passando fome, aquele que está sofrendo, ele é sagrado. Ele é sagrado. E o que que nós temos feito com aquilo que é sagrado? O que nós temos feito com aquilo que é sagrado? porque nós vamos prestar conta. Não estou aqui querendo colocar. Isso é uma boa notícia, gente. O juízo é uma boa notícia, não é uma má notícia. A consciência do juízo faz com que a gente trabalhe a nossa consciência e entenda o compromisso que nós temos. Se você for ler, pode soltar a mão do irmão, digo você é uma bênção, viu? Aplauda essa bênção que está aí do seu lado. Esse dom de Deus que está aí do seu lado. se você for ler um tratado que Santo Afonso Maria de Ligore escreveu sobre o amor aos inimigos quando a gente olha para o irmão você fala assim meu Deus se é esse o comportamento que eu tenho que ter com o inimigo imagina com o irmão que está do meu lado com aquela pessoa que mora comigo na minha casa que é meu filho que é minha filha minha esposa minha esposa imagina o respeito nós precisamos entender o juízo é uma boa notícia a consciência do juízo o tema sobre o juízo a justiça de Deus é um consolo para o nosso coração nós precisamos entender exatamente esse caminho Deus faz justiça e só ele tem a última palavra Deus deu a última palavra para a Babilônia nós precisamos entender que nós vivemos sob o olhar de Deus não Deus que fica nos vigiando mas é um olhar amoroso misericordioso mas na perspectiva do juízo nós precisamos questionar o nosso comportamento e submeter as nossas decisões a Deus este é o conteúdo central do evangelho essa é a boa notícia existe justiça e deixa eu dizer a justiça não é aquela aquela ideia de justiça errada que as vezes a gente tem não a gente faz justiça para os nossos amiguinhos para eles tudo de melhor para aqueles que a gente não tem muita simpatia isso não é justiça não te enganaram se você for ler Platão se você for ler Aristóteles se você for ler Santo Tomás de Aquino se você for refletir com toda a caminhada que a igreja faz na consciência da justiça você vai perceber que justiça não é isso não não é o meu amiguinho porque as vezes a gente confunde amizade e acha que porque eu sou amigo eu tenho que ter benefício porque eu sou amigo eu tenho que estar sempre por cima isso não é justiça quando alguém age assim na verdade está agindo debaixo da injustiça a justiça é dar ao outro aquilo que lhe é de direito se ele é simpático a mim ou não se ele é amigo ou não é dar ao outro que lhe é de direito nós precisamos entender que existe uma justiça que nós vivemos sob o olhar de Deus aqueles que sofrem os pobres os injustiçados são protegidos pela certeza do juízo pela certeza de que existe a justiça a injustiça do mundo não é a última palavra da história a bondade de Deus ela é infinita e se nós acreditarmos no juízo de Deus se nós cultivarmos a fome e a sede de justiça no nosso coração se nós abrirmos o nosso coração a nossa vida a misericórdia divina se nós entendermos e cultivarmos a nossa fé na vida eterna nós vamos ressignificar a nossa vida sobre essa terra os sofrimentos as perseguições como Jesus está dizendo no evangelho vocês vão ser perseguidos odiados por causa do meu nome por causa do seguimento do evangelho por causa de uma vida coerente por causa da sã doutrina da salvação mas não se preocupe eu vos darei palavras acertadas que confundirão os entendidos Deus nos dará palavras estamos acertados relembra de Estevão quando ele falava diante dos fariseus diante dos saduceus dos doutores dos sumos sacerdotes eles não conseguiam vencer aquela sabedoria aquelas palavras inspiradas aquelas palavras proféticas que foram colocadas na boca daquele homem e diz o texto do martírio de Estevão lá nos atos dos apóstolos no capítulo 7 que eles taparam os ouvidos porque eles não suportavam ouvir as palavras ditas por aquele homem cheio do Espírito Santo a gente vê quando olha para os atos apóstolos cumprida a palavra e essa palavra ela vai se cumprir a palavra do Evangelho de hoje e nós precisamos ter a visão na eternidade porque é isso que vai ressignificar a nossa vida na terra se a medida da nossa vida aqui nessa terra for a vida eterna for a eternidade nós viveremos com mais valor a vida que Deus nos deu aqui nós devolveremos para Deus um dia a nossa vida bem vivida cheia de testemunho dos frutos da palavra da nossa busca pela santidade do nosso compromisso com o outro com o próximo com os nossos irmãos mas a nossa vida tem que ser marcada por uma reflexão da eternidade do juízo porque ricos e pobres poderosos e simples todos passarão diante do justo juiz e prestarão contas essa é a sabedoria é a sabedoria de entendermos a realidade das coisas eternas que colocam um grande valor um imenso valor na nossa vida nessa terra nós precisamos entender que compreendendo a eternidade compreendendo a sabedoria de Deus na palavra no evangelho nós temos que entender que Deus não é o concorrente da nossa vida mas ele é a garantia da nossa grandeza de uma vida vivida na grandiosidade de Deus aqui nessa terra com o testemunho que nós precisamos dar aqui nessa terra para aqueles que não creem aqui nessa terra para aqueles que nos verão que nos conhecerão para aqueles que trabalham conosco que talvez estejam afastados é o testemunho da grandeza de um Deus que nos acompanha e que sela e que confirma as decisões acertadas que nós tomamos nós precisamos entender que esse caminho nos faz verdadeiramente comprometidos com Deus e comprometidos com o próximo nós precisamos compreender que a opção da nossa vida tem que ser essa que o evangelho nos fala mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida repita comigo é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida mais uma vez é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida no acampamento no combate da oração eu lancei uma campanha que eu acho que chegou em muitos lugares eu fui visitar a minha família nesse final de semana no sábado no domingo e eu encontrei algumas pessoas fui num almoço de primeira comunhão da sobrinha do meu cunhado e eu estava passando na rua veio algumas pessoas testemunhar agradecer pelo trabalho da canção nova encontrei com outras pessoas e elas diziam para mim eu estou rezando o terço pela libertação do Brasil porque nós lançamos uma campanha no combate da oração no acampamento eu lancei na minha pregação dizendo que nós podemos mudar o Brasil rezando um terço na intenção do Brasil por dia um terço é muito não é muito simples mas se nós nos comprometermos nós veremos que a supremacia política que se acha invencível não subsistirá porque o Papa Leão XIII dizia que se ele tivesse um exército que rezasse o terço ele conquistaria o mundo imagina o demônio num exorcismo o padre Gabriel a morte dizia ele dizia assim se os cristãos católicos souberem o que é a oração de uma ave maria e a porretada que eu recebo na cabeça em cada ave maria que é rezada eu já não teria mais força para agir no mundo só que a gente fica muito distraído a gente não entende que existe um papel na dimensão sobrenatural que nós como cristãos e aqui de uma maneira especial nós cristãos católicos temos que contribuir vencer essa batalha pelo poder da oração mas vencer a batalha pelas escolhas certas que nós vamos fazer daqui para frente na avaliação correta que nós precisamos fazer daqui para frente seja ela da nossa vida pessoal seja da decisão que nós queremos para o curso da nossa nação do nosso povo aquilo que nós queremos para o Brasil daqui para frente é nós que iremos decidir nós iremos escolher se nós vamos querer ficar dominados pela supremacia política que se acha invencível porque tem poder e dinheiro ou se nós vamos nos submeter a Deus e escolher o governo dos justos é uma escolha Deus determinou Babilônia acabou Deus determinou Baltazar é o seguinte Deus contou os dias do teu reinado e deu por concluído Deus contou os dias do teu reinado e deu por concluído Senhor com ousadia eu te peço conte os dias do reinado da corrupção no Brasil e decrete o fim do reinado da corrupção na nossa nação o Senhor é o mesmo Deus decrete o fim de todo reinado de corrupção na nossa nação feche os seus olhos decrete o fim de toda injustiça a Deus tem pessoas morrendo tem pessoas sofrendo tem pessoas passando fome tem pessoas na extrema miséria e essas pessoas são os nossos irmãos e aqui Senhor essa palavra não é uma palavra de acusação mas é uma palavra muito clara diante daquilo que o Senhor revela ao profeta Daniel o Senhor pôs fim àquele reinado corrupto de Baltazar põe fim a todo reinado de corrupção seja justo o Senhor o Senhor é o Deus invencível se os poderosos se acham invencíveis eles estão enganados porque o Senhor é o Deus invencível e que a sua justiça que o seu reino se estabeleça e que haja e que haja uma grande purificação a começar de cada um de nós que aqui estamos daqueles que nos acompanham de casa pelo sistema canção nova de comunicação nós nós também temos andado em situações de corrupção nós também temos optado por injustiças nós também temos nos desviado Senhor muitas vezes não cuidando daquilo que é sagrado a vida humana os irmãos que estão do nosso lado o nosso próximo aqueles que estão distantes a começar em nós que caia na nossa vida todo reinado de corrupção nós temos cedido a corrupção nós temos falhado no nosso caráter nós temos falhado nas opções que nós devemos fazer acertadas e como Baltazar muitas vezes nós temos zombado do Senhor muitas vezes nós temos brincado com aquilo que é sagrado muitas vezes nós não temos Senhor Deus honrado a Ti mas hoje diante da Tua presença a começar de nós que venha uma limpeza e essa limpeza eu quero chamar de avivamento espiritual que venha um poder sobrenatural do Seu Espírito sobre nós e nos purifique e nos transforme por dentro na nossa mentalidade e daqui Senhor que se espalhe por toda a nação brasileira o Seu reinado e que esse reinado do Senhor faça cair por terra todo reinado de corrupção e que prevaleça Senhor o Teu reino porque daqui pra frente a nossa escolha será é permanecendo firmes que nós iremos ganhar a vida bata no peito e diga eu vou permanecer firme porque eu quero a vida a vida eterna a salvação eu quero diante de Deus prestar contas de uma vida vivida com dignidade com honestidade com dedicação ao Senhor e eu quero levar a sério esse compromisso que venha o Teu reino que venha o avivamento sobre o Brasil mas que comece em mim fazendo cair por terra todo reinado corrupto na minha vida tudo aquilo que está ligado a Babilônia a idolatria a mentira que eu seja liberto mas que também a nação brasileira seja liberta de toda e qualquer realidade de corrupção é que eu peço é o que eu suplico amém segura na mão de quem está de seu lado e diga pra ele um terço pelo Brasil por dia e nós veremos a transformação da nossa nação aleluia se você acredita pode dar glória a Deus pode aplaudir o Senhor muito obrigado nosso Senhor e nosso Deus louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play m beîle m and